Hora da notícia! Com um giro de notícias especiais dessa dupla dinâmica, Demet, Osdemir e Kerambur sim, saiba detalhes de tudo que anda sendo publicado e falado sobre os dois, nesse vídeo mega especial que eu vou te deixar super atualizado. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, e deixando nesse vídeo aquele like super especial que faz toda a diferença. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram, é só me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então, fica por dentro das últimas notícias. Vamos começar com as últimas fotos que a atriz turca publicou em seu Instagram. E ela também compartilhou em seus stories sua empolgação com o drama Meu Nome é Farah, que começará a ser filmado amanhã, e colocou essa legenda. Não, não estou emocionada nem nada, não seja tolo. E seguindo falando sobre esse novo projeto da atriz Demet Özdemir, trago para vocês uma matéria que saiu no site Série Turk, que fala sobre esse novo projeto. Demet Özdemir encontrou uma série de projetos que se encaixam em sua verdadeira personalidade. Demet Özdemir, que mais uma vez encantou seus fãs com a série de TV, Entre Meu Mundo e Eu, na Disney Plans, também começou a trabalhar em uma nova série chamada Meu Nome é Farah. Desde que sua colaboração com Engie Akiurek surgiu, os fãs da atriz ficaram muito animados. A nova série chamada Meu Nome é Farah deve ser um dos principais projetos em 2023. Quem está animado com a parceria de Demet Özdemir e Egin Akiurek também quer que a série comece o mais rápido possível. O projeto, meticulosamente preparado, está há muito tempo na agenda sobre o nome de Akiurek, mas como vocês sabem, ela engravidou e precisou deixar o papel. Então, Demet Özdemir teve a oportunidade de se tornar a atriz principal. E a matéria segue falando aqui que seus fãs querem que as novas temporadas da série de TV, Entre Meu Mundo e Eu, sejam filmadas e também estão ansiosos para que Meu Nome é Farah seja lançada na tela da Fox TV. Demet Özdemir, por outro lado, continua aumentando sua fama a cada dia. Falando a uma revista, a famosa atriz deu informações importantes sobre si mesmo, expressando que não era uma pessoa planejada. A atriz afirmou que a única coisa que nunca poderia sair de casa era sem a sua bolsa. A atriz, que não prefere calma, adora adrenalina, a série Meu Nome é Farah também será uma produção cheia de adrenalina. Demet Özdemir apresentará a história de uma mulher interessante, como uma mulher que limpa os assassinatos da máfia, pelo tratamento de seu filho. A atriz encontrou o papel que procurava, como viciada em adrenalina. Se sua vida fosse um filme, a atriz diz que chamaria esse filme de Nunca Pare de Sonhar. Como eu já trouxe para vocês detalhes da resposta dela, também foi perguntado se ela não fosse atriz, qual profissão ela faria. Ela respondeu psicóloga, surpreendendo algumas pessoas, porque se a gente for ver algumas matérias dela um tempo atrás, ela comentou que gostaria de ser advogada já também. Mas a gente muda com o passar do tempo. Também falou que prefere roupas esportivas e que estava num momento pessoal muito feliz. Sobre como o Gohan Coach fez a proposta de casamento, não há segredo. Mas deixe-me dizer que foi um momento romântico. Também explicando que o que nunca se cansa de comer são batatas fritas, a atriz descreve-se com essas palavras, que ela não diria que é impaciente, desequilibrada, mas não posso dizer que sou muito equilibrada, sou muito sonhadora. Também falou, né, de forma descontraída, que ela realmente quer ler mentes. Ozdemir acha que pode, diz a matéria. Atriz que nunca parou de dançar, sempre mostrou seu talento para seus fãs nas redes sociais, com seus vídeos de dança nos últimos anos. E assim a matéria termina fazendo aí um resumão, né, um resumão mesmo dos últimos assuntos que a atriz turca falou recentemente. Vamos para a próxima matéria. Aqui fala, né, que a atriz volta às telas, né, O Amor Viverá com Egin Akiurek. Recentemente, Demethe Ozdemir, que participou de um projeto digital, concordou com uma nova série. O parceiro de Demethe Ozdemir será Egin Akiurek. Aí aqui fala, né, que recentemente ela fez a sua última série, né, que todo mundo sabe, entre meu mundo e eu. Também tentou curtir aí alguns dias, né, do casamento, tirando algumas férias, mas acabou não aguentando muito ficar longe das telas, né, acabou voltando e aceitando essa última proposta. A matéria aqui embaixo fala, né, das séries que a Demethe já fez, e que ela foi aclamada, né, que acabaram virando um grande sucesso. E aqui traz mais detalhes sobre a nova série de Demethe. O elenco de Meu Nome é Farah é um dos projetos da nova temporada da Fox TV. Também começa a tomar forma. Meu Nome é Farah. Um drama da máfia será adaptado da série ainda em andamento, The Crane Lady. De acordo com a notícia da jornalista Birsen Altuntas, Demethe Osdemir fará o papel de Farah, de origem marroquina, na série. E terá um grande amor por Tahir, o homem da máfia que ela odiou à primeira vista, o belo ator Eguin Akiurek, que vai, né, interpretar Tahir. E Demethe também compartilhou um pequeno vídeo de sua sessão de fotos em seus stories. E agora a notícia rápida sobre Keram Bursin. Em sua última aparição, ele desmentiu aí as últimas notícias que saíram sobre ele e que ele estaria com problemas de saúde. De forma bem direta e objetiva, ele disse eu não tenho nenhum problema. Keram Bursin, que foi considerado o melhor ator de série de TV de 2022, de acordo com uma pesquisa feita pela Turkish TV Life, que é um site turco especializado em enquetes de atores de série de TV. Abriu uma pluralidade de enquetes a fim de estabelecer os melhores atores e séries de TV de 2022. E Keram Bursin vence a votação de melhor ator de série de TV turca de 2022. Deve-se notar que essa é uma pesquisa aberta na Turquia, portanto, a maioria das preferências foi dada pelo público turco. Então é isso, pessoal. Trazendo para vocês aí as últimas notícias e atualizações. Espero que tenham gostado. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui! Fui!